Depois da onda de choque provocada pelo atentado contra o jornal Charlie Hebdo no dia 7 de janeiro, cartunistas, comunicadores e tipógrafos juntaram-se em Lyon para publicar o Charlie Erro, ou Os Heróis de Charlie em português, uma edição especial de homenagem ao jornal satírico de Paris. 8 mil exemplares do Charlie Erro foram distribuídas gratuitamente na marcha que juntou a 11 de janeiro cerca de 300 mil pessoas só em Lyon. Foi aqui que tudo começou, poucas horas depois do atentado contra o Charlie Hebdo, Nós apenas reagimos. A certa altura eu disse, vamos criar um jornal pirata do Charlie Hebdo. Olivier Darfeu, meu sócio, acompanhou-me. Enviamos mails para alguns amigos e ilustradores para ver se a ideia lhes interessava. Recebemos de pronto mensagens de apoio e também, desde logo, alguns cartunos originais assinados por pessoas que já os tinham no papel e que aceitaram publicá-los no nosso jornal. Uma segunda tiragem dos Heróis de Charlie, com uma nova capa, foi entretanto produzida para a nova distribuição gratuita na véspera do lançamento da nova edição do Charlie Hebdo. Para esta pequena equipa de voluntários, o trabalho fez-se à antiga. Os primeiros números impressos saíram da gráfica por meios próprios, como scooters rumou ao centro de distribuição, na Praça de Terreau, diante dos espaços do Conselho de Lyon. Ficaram surpreendidos pela receptividade recebida de todo o mundo? Sim, porque lançámos-nos para ver o que dava. Sentíamos, de facto, algum pânico, tal era o eco nas redes sociais. Os desenhos não paravam de nos chegar. Continuou toda a noite, mesmo no dia seguinte, após termos fechado a edição. Continuaram a enviar-nos cartuns. Recebemos muitos. Uma multidão juntou-se em Lyon, à espera de um exemplar gratuito desta nova edição dos Heróis de Charlie. Tenho muitos amigos que não puderam vir buscar um exemplar. No domingo chegamos tarde à marcha e já não havia jornais. Para cada um de nós, ter um jornal destes representa a liberdade de expressão. Por isso, continuamos de pé e a ler este tipo de imprensa. Tive de esperar uma hora para conseguir o meu exemplar, mas obrigado. Obrigado, Charlie Heró. Mesmo que a condenação dos ataques ao Charlie Hebdo seja unânime, há também quem critica o conteúdo deste jornal satírico. Charlie Heró, sim, mas na verdade isto é o mesmo que o Charlie Hebdo. Para mim, um atentado cometido inadmissível. Todos o condenam, os muçulmanos inclusive. Por outro lado, as caricaturas são também uma provocação pura e dura. Mais de 3 mil cópias desta nova edição de Charlie Heró esgotaram em cerca de 10 minutos. Correu tudo bem, havia muito mais pessoas do que as que estávamos à espera. Chegámos a pensar que íamos perder o controle, porque elas começavam a empurrar-se. Todas queriam uma cópia e só podíamos dar uma a cada um. No final, correu tudo bem. Graças a um mecenas, uma terceira edição de Os Heróis de Charlie vai poder ver a luz do dia. A distribuição voltará a ser gratuita e desta vez a partir de 200 postos na cidade de Lyon. Obrigado. Obrigado.